Estamos de volta agora com visão parlamentar e aqui conosco o deputado Rogério Correia do PT, líder do Bloco Minas Melhor aqui na casa. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer estar de novo aqui com a visão parlamentar. Um grande abraço a todos. Deputado, na próxima segunda, a Comissão de Direitos Humanos vai discutir aqui na casa a precarização das empresas públicas e envolvendo a terceirização, o projeto de lei que está tramitando no Congresso, que prevê, que permite que as empresas possam terceirizar todos os serviços? É, a situação não anda boa. O que está soprando de Brasília são novidades ruins no sentido de retirar direitos. Nós falamos isso sempre, que estava em curso um golpe que não era apenas para retirar a Dilma, isso era um mero pretexto. O fundamental do golpe era retirar os direitos e retomar um determinado projeto político, e ideológico do passado, da época em que o PSDB governava. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Semana passada, o senador Écio Neves solicitou ao presidente golpista Michel Temer que apressasse as medidas amargas e impopulares. Dentre as medidas amargas e impopulares está essa de terceirizar todo o serviço público e privado no Brasil. Significa que, no limite, nós não teremos mais professoras, médicos, assistentes sociais, metalúrgicos. Você terá empresas que vão contratar esse serviço e pagar um salário menor ao trabalhador. Então, ele passa a ser duplamente explorado. Como, por exemplo, na TV Assembleia, que você tem vários câmaras e jornalistas que acabam recebendo menos porque estão no serviço terceirizado e perdem direitos. Isso passaria a ser a norma no Brasil. Hoje, a lei proíbe para meios fins, atividades fins. Para atividade fins. Por exemplo, professor em sala de aula, jornalista na redação do jornal, da TV, médico, enfermeira. Você pode terceirizar. No limite, são os serviços, prestação de serviços. Hoje é mais utilizado, limpeza, segurança, né? Agora poderia ser geral. E quem é terceirizado sabe que recebe menos. É mais explorado. Isso, dizem eles, que é para diminuir o custo do Brasil. Ou seja, para aumentar o lucro do empresariado. Esse projeto nós vamos discutir na segunda. Mas não é a única maldade que está apontando de Brasília e do governo que deu o golpe, não. Entusiasmado pelo PSDB, eles agora querem aprovar também uma medida que congela, por 20 anos, 20 anos, qualquer recurso público para atividades de saúde, educação e assistência social. Imagino o que seria você deixar 20 anos de investir na educação. Programas como o ProUni, a melhoria da educação pública, o piso salarial, simplesmente não existiriam mais. A universidade passaria a ser privada. A mesma coisa na saúde. Imagina o serviço único de saúde, o SUS, congelado o valor dele por 20 anos. Com mais gente precisando do SUS. Daqui a pouco, evidentemente, só vai ter nos postos de saúde o básico do básico. Eu costumo brincar que vai ter lá esse balena. O resto, se você quiser, paga o serviço através de plano de saúde. Eles justificam essas medidas alegando que a economia tem que voltar a crescer. Mas são as únicas alternativas para a nossa economia voltar a crescer? E ela não volta a crescer. O que o Lula demonstrou no governo dele? Que a economia cresceu quando dividiu renda. Porque o pobre aquece a economia no Brasil. Veja bem, você tem uma crise internacional. Então, eles já não investem no Brasil do ponto de vista de indústrias. Só investem no Brasil do ponto de vista de Bolsa de Valores e de juros bancários altos. Então, é investimento meramente financeiro. E não investimento de serviço, de prestação de serviço e de indústria. Então, o capitalista vem no Brasil, vê os juros altos, faz investimento na Bolsa de Valores. O dinheiro entra aqui para isso. Não para investimento que gera emprego, gera renda. Se você acaba com os problemas sociais e faz com que o pobre não tenha mais recursos, você, então, para a economia completamente, que é a economia interna. Que é a que alimentou e não deixou o Brasil entrar na crise durante o período do governo Lula e o primeiro governo da Presidenta Dilma. O pobre vai alimentando a economia. Ele compra tijolo, ele compra cimento, ele compra alimento. Ele compra algo que obriga, inclusive, os capitalistas a investirem. Os empresários têm que fazer investimento para poder ganhar o dinheiro na produção e não na especulação. O que eles estão fazendo, e por isso que eu digo que esse golpe é um golpe dos banqueiros, é o golpe da especulação financeira. Só eles ganham. A classe média, a pequena burguesia, que achavam que poderiam ganhar através deste enxugamento e de paralisar a divisão de renda no Brasil, também perdem. Quem tem uma lojinha, quem montou uma barbearia ou um salão de beleza, cada vez essas coisas vão virando. Para o pobre, supérfluo, porque ele não vai lá se não tiver um dinheirinho, ele vai comprar comida. Então, você vai desaquecendo a economia. É o que está em jogo hoje. Então, foi um golpe dos banqueiros, aliados ao PSDB. Teve um forte braço da justiça, ou da injustiça no Brasil, que também vem das elites, e um congresso nacional em que, infelizmente, a maioria se ficou contra a Dilma, depois da traição do Cunha. Então, nós tivemos o vice da República, traiu a presidenta e achava que ele foi eleito, e se juntou aos adversários para tirar a presidenta de um golpe. E agora ele começa a apresentar por que ele fez isso, ou eles fizeram isso. Fizeram para tirar direitos dos trabalhadores e dizer que a economia não suporta pagar aos pobres o que o Lula e a Dilma vinham fazendo. Ah, e já falam, é um outro assunto, e mexer a aposentadoria. Já falam em passar para 65 anos e desvincular do salário mínimo. Significa que quem é aposentado vai ter o salário lá embaixo. Então, o Brasil vai estagnar com essa política, a não ser que a gente tire o Temer. Por isso, nós começamos com a campanha direta já, que outro dia eu vou falar com vocês sobre ela. Mas é direta já, fora Temer, e uma constituinte que o Brasil precisa fazer para mudar o regime político do ponto de vista democrático. O que está podre no Brasil é o modelo político eleitoral. O Congresso Nacional, as Assembleias Lativas, a Câmara de Vereadores não representam mais o povo. Representam quem tem dinheiro para investir. Essa mudança precisa ser feita e não tirar a presidenta honesta como fizeram. Agora, deputado, me diga o que os jovens do Brasil estão pensando, já que o senhor esteve lá no Levante Popular da Juventude, que está acontecendo em Belo Horizonte, no Mineirinho. Inclusive, teve a presença do ex-presidente Lula. Foi ovacionado lá o Lula. Impressionante. E como que a juventude está politizada? Falam tanto que a juventude não participa de política, o que eu vi lá no Mineirinho é o contrário. Deram um show de política, viu? Uma meninada do Brasil inteiro, do norte, do sul, do nordeste, centro-oeste. Fizeram e estão fazendo bonito. Sexta-feira eles vêm, inclusive, para a rua para fazer uma manifestação. Mas estão debatendo política, vendo as saídas para o Brasil. Eu estive também aqui no Parlamento Jovem e também tivemos um bom debate com eles. E, aliás, eles escolheram para o ano que vem, o pessoal do Parlamento Jovem aqui da Assembleia, o tema participação política. Então, o jovem quer participar da política. Acho que eles sentiam que só sofremos um golpe e não estão aceitando o golpe. Já estão nas ruas querendo de volta a democracia e a liberdade. Acho que é uma sinalização da juventude para os mais velhos. Inclusive, acho que eles não estão aceitando isso, não. Eles querem participar. Foi muito bonito o Levante Popular de Juventude. Eles estão de parabéns. Deputado, só para a gente encerrar, os professores querem saber como é que está a nomeação do governo Pimentel. Vai continuar? Vai ter uma nova nomeação aí nos próximos dias? Vai. Amanhã, amanhã não, sexta-feira, tem que incluir uma assembleia dos professores no pátio da Assembleia Legislativa. Na outra sexta? Nessa sexta. Ah, então, dia nove, né? É. Depois de amanhã não, amanhã, né? É, hoje é quinta. Hoje é quinta, amanhã. Os professores vêm aqui, é um dia estadual da cobrança. Tem algumas coisas emperradas que eles estão pedindo agilidade ao governador Fernando Pimentel. Um deles são as nomeações. Vai sair o novo bloco de nomeações de 2.500 trabalhadores de educação, que sai agora até meados de setembro, no máximo. Mas eles querem, o Sindicato quer um calendário. Além desses 2.500, quais os próximos passos? Porque em novembro um dos concursos termina. Então, eles querem intensificar essa chamada e ter um calendário do governo em relação a isso. A outra coisa que o governo do estado está devendo é o retroativo daquele reajuste que nós fizemos esse ano, que começou a pagar em abril e ficou faltando. Então, janeiro, fevereiro e março. Esse retroativo o governador tem que anunciar e fazer um acordo com o Sindicato e quando vai pagar. Está devendo. É um outro ponto da reivindicação também do Sindicato. E tem também a reivindicação de destravar as promoções na carreira. Destravou uma parte e depois segurou de novo. Eu me lembro desses três pontos que a professora Beatriz Siqueira colocou para mim, além de resolver aquela pendência da reposição de greve das secretarias regionais de ensino. São os quatro pontos que estavam pendentes. Então, eles vêm fazer essa cobrança e, ao mesmo tempo, vêm também lutar, fazer parte da luta nacional contra a PEC 241. Essa eu não falei nela. Mas é uma emenda constitucional que está no Congresso Nacional, também do PSDB, junto com o governo golpista, que congela, falei, né? Congela por 20 anos o recurso na saúde e educação. Então, eles vêm fazer uma manifestação contra isso. Isso seria o fim da escola pública e da saúde pública. Então, eles vêm também com essa pauta nacional, além das cobranças ao governo do Estado. Eu vou estar aqui com eles, desejar aos professores que venham, sejam sempre bem-vindos. E é isso mesmo. Nós temos que organizar, lutar, cobrar. O fato de ser um governo do Partido dos Trabalhadores, um governo que a gente tenha simpatia por ele, não significa que você não precise de pressão. O governo é sempre pressionado de todos os lados. Então, os professores são bem-vindos, as professoras. Nós vamos estar aqui com eles. Com certeza. Obrigada, deputado, pela sua entrevista. Eu que agradeço. A reunião de plenário desta quinta-feira não foi aberta, por falta de quórum. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com mais notícias do Parlamento Mineiro. Obrigada, deputado, pela sua entrevista. E aí Legenda Adriana Zanotto